Uma amostra de alguns produtos da LCA Alimento, tá? Muita gente conhece como Ofélia e Tia Ofélia, tá? Mas o nome da empresa é LCA Alimentos, eles trabalham com essas marcas aí. Então, o creme de confeiteiro, eu vou ensinar pra vocês passo a passo como preparar ele, como usar ele em outras receitas. A mistura para bolo de chocolate também, vocês podem ver que é um pacote grande de 5 quilos. Eu vou estar mostrando pra vocês também como preparar esse bolo de chocolate e fica uma delícia. E tem também a mistura para bolo de milho, que também é top, vocês vão adorar. A mistura para pão de queijo também, super fácil e prática pro dia a dia. E a nossa queridinha aqui, que é a farinha de trigo Super Premium, que há algum tempo já eu uso no canal e não divulgava o nome dela, porque eu estava esperando o contato da LCA. Então, gente, essa farinha, ela é muito boa mesmo, porque ela não gruda no cilindro, a massa do pão cresce mais rápido, seu fermento cresce, ela é top. Essa, eu garanto e assino embaixo, Ofélia Super Premium, uma farinha ótima de qualidade. Essa só vem em sacaria de 25 quilos, tá? Mas na descrição do vídeo aí, eu vou deixar pra vocês o e-mail da LCA Alimentos, pra vocês entrarem em contato com eles, pra você estar comprando os produtos da LCA Alimentos e saber aonde tem, tá? Eles têm a filial aqui em Sertanópolis, que é aqui pertinho de mim, tá? Tem a filial em São Paulo, tem em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Então, vocês entrem em contato com a LCA pelo e-mail deles e vocês vão saber aonde vocês vão conseguir esses produtos. Daí, a farinha de trigo, eles têm a Prus no pacote de 5 quilos à venda no supermercado. Muito boa também, que eu já usei dela também e comprei, assim, de pacote de 25 quilos. Então, pra vocês, algum dos produtos que a LCA mandou de mimo pro canal Aprendendo com a Dé pra gente começar aí essa grande parceria. Agradeça aí o pessoal da LCA, que a gente vai bombar aí nos vídeos, fazer muito sucesso graças aos produtos de vocês. E quem não conhece os produtos, corre lá, clica aí no e-mail e procura saber aonde vocês vão encontrar esses produtos. Gente, esse creme de confeiteiro, eu já usei, eu sei como que é. Eu usei ele num vídeo muito antigo aí do meu canal, tá? É muito bom, é top. E o resto eu vou ir preparando passo a passo pra vocês verem comigo aí como que funciona e como que é. LCA, obrigado pela parceria aí mais uma vez. Gente, eu espero que vocês gostem do produto. Não esqueçam de falar que ouviu aqui no canal da Déia. Produtos LCA, novo patrocinador do canal Aprendendo com a Déia. Vamos fazer sucesso junto. Tchau, tchau!